lá no comecinho dele, lembra que eu falei que eu ia deixar ele mais suave, mais raso, vai lá, sabe aquela marcação que eu falei que provavelmente a gente não conseguiria, então eu entro nela agora bem devagar, vamos lá a técnica do espalhar, não baixar, se ele fechar, show de bola, eu venho fechando, se ele me pedir força, eu faço ele ficar raso de novo, e agora a gente vai fechando novamente, pode trocar a cor com a cor que está pertinho, leve o que der para deixar, pego ele lá no começo dele, lembra que o começo dele era maior, e lá vai ficando cada vez menor, e cada vez que eu pego o começo, ele se fecha, em tanto, no ponto mais fundo, eu deixo ele ficar, faço ele ficar raso, no lugar, ele até se fecha, se eu colocar mais um pouquinho de força, mais eu prefiro repetir o processo, tem mais segurança, entendeu? Fechando, integrando as latas, e aí a gente vai integrando, prepara para você ver, aqui ó, já vai estar bem próximo a chapa, certo? E a distância que a gente vai trabalhando, agora a gente vai dar a caminheta mais fina, ó, vou fazer uma caminheta grossa, vou fazer uma caminheta mais fina, e aí Se inscreva no canal.